A CIDADE NO BRASIL Nossa, cacudão. Você é do tio lá em cima? O escudinho ali, o escudão, o escudão, eu preciso de AR. Ô louco, três tiros, dois. Toma o escudão aqui, toma o escudão. Não dá nada, tô perto. Dentro do mercado aqui. Boa. Será que acabou aqui? Não. Foi do 285. Aqui, ó. Vou pegar C4 aí. Já tem gente em torre. Estão tretando como que entra. Duas duplas aqui. Não tem mais, tem mais. Entrando, subindo aqui. Não tem mais. Não tem mais. Tudo bem, um tem mais. Não tem mais. Acabou aqui. Não tem mais. E aí Aqui ó Não vai assim, não vai assim O que é? Boa. O que? Monstro? Tem um pata azul aqui. Tá entrando, tem um baú aqui. Na onde? Nua? Ah, mano. Tô jogando nota ainda. Nossa. Tchau. sobe aqui para usar o jump matei, matei os dois só um tiro para cada, estava tudo sem vida peguei esse outro jump aqui A gente aqui, ó. Caiu. Treta em cima da montanha. Treta em cima da montanha. Da onde? Da onde? Tô te atirando. Não tô vendo. Tão, Tão, Tão. O que você está fazendo? Tá, não cano. O cara tá matando tudo aqui ó, mó treta mano, mataram lá O cara vai matar tudo aqui Ah, matou O cara vai matar tudo aqui O cara vai matar tudo aqui